Fala aí galerinha, fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. Pessoal, eu tô aqui com uma planta baixa, tá? Quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho que eu tô aprendendo no curso. E aqui, ó, aqui estão as escalas, aqui tá a parte das marcações, tá vendo? Onde vai ficar as estacas e os pilares. Deixa eu filmar de perto. Deixa eu... Agora, aí vem... Essa aqui é a planta do pavimento térreo. Aqui, ó. Quadro de distribuição, tá? Aí, ó. Já tudo especificadinho, tá vendo aqui, ó. Ó. Os símbolos, tá? Que são cada símbolo de cada coisa. Esses símbolos aqui são pra você identificar esse maranhado aí, ó. De símbolos e linhas. Aí, aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar mais uma parte. Aí, aqui vem o esgoto, água pluvial, pavimento térreo, tá vendo? Água quente e fria. Aqui tem a legenda dos esgotos, tá vendo aqui, ó. Que são as linhas, o que... Os tracejados, tudo direitinho, tá? Explicando. Isso é só pra vocês terem uma noção, pessoal, do que que é uma planta pra execução do trabalho. Isso aqui é importante a gente conhecer. Aqui vai ser quando as minhas aulas estiverem tomando uma proporção. Tomando uma proporção de um nível aí mais profundo, né? Aí, aqui, ó. Aqui vai ser quando a gente estiver falando um pouco mais profundamente sobre plantas e explicando aí tudo o que vocês precisam saber. Claro, isso aqui eu tô preparando uma série de vídeos. Então, isso aqui eu tô preparando uma série de vídeos pra vocês sobre planta abaixo, pra vocês entenderem. Tudo o que vocês precisam saber, tá? Pessoal que tá me pedindo cálculo estrutural. Tudo isso aí, pessoal, nós vamos abordar nessa série de vídeos que nós vamos ter aí, ó. Tá bom? Peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque falar de cálculo estrutural não é uma coisa tão simples como a pessoa pensa. Tá? Então tá aí, ó. Em breve, tá vindo uma série de vídeos aí muito bacana pra quem quer aprender mais um pouco. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.